45 cidades do MS na bandeira vermelha e 3 cidades na bandeira cinza, que é a pior coloração. É importante esse recado do nosso secretário estadual de saúde a respeito dos decretos e ele disse que vai fazer cumprir. Ainda falando sobre o governo estadual, Reinaldo Zambuja, o governador de estado, garante a continuidade da parceria com prefeituras e a conclusão de obras durante o seminário com 79 prefeitos em Mato Grosso do Sul. Quem conta para a gente é o Israel Espíndola. De segunda-feira, o governador do estado, Reinaldo Zambuja, e o deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa, o senhor Paulo Correia, participaram da videoconferência do seminário e agora prefeito. Participaram os 79 prefeitos do estado de Mato Grosso do Sul, os eleitos pela primeira vez e também os reeleitos. O objetivo do seminário é orientar os novos prefeitos na questão da gestão com o governo do estado. O seminário aconteceu por videoconferência por conta da pandemia provocada pela covid-19. Em seu pronunciamento, o senhor Reinaldo Zambuja garantiu a parceria do estado com os municípios, a conclusão das obras que já foram iniciadas e também a entrega dos ônibus escolares. Dois pontos chamaram a atenção do seminário. Foi a questão da agricultura e também da escolaridade, a parte da educação. E aí